O Cine Pinhão desta semana recebe a estudante de jornalismo, Alexandra Fernandes, e nossa estagiária aqui da TV Sinal. Na cadeira de cinema da universidade, ela realizou o primeiro curta-metragem, que agora está cheia de projetos. Confira esta conversa neste sábado, às 11h30 da noite, com reapresentação na quinta-feira, às 11h da noite. E você pode assistir este programa ao vivo também pela internet no site alep.pr.gov.br. Cine Pinhão, o cinema paranaense em destaque.